O espaço que abriga as atividades da Escola de Samba Unidos da Baixada fica no conjunto habitacional. No início da noite desta quarta-feira, um incêndio queimou um carro alegórico que ficou totalmente destruído. Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo, mas a comunidade já tinha começado o trabalho. Quando chegamos ao local aqui, o próprio pessoal da Escola de Samba aqui já tinha debelado o incêndio. Nós só fizemos aqui apenas o rescaldo. Esse carro seria utilizado no carnaval do ano que vem para levar o símbolo da agremiação. Os outros três do fundo já estavam com as alegorias vendidas. E esse carro que pegou fogo totalmente destruído é o carro da AG, que é o símbolo da Escola e seria usado ano que vem. A suspeita do corpo de bombeiros é que o mato alto do local possa ter ajudado a iniciar o incêndio. O mato ali que está um pouco alto, alguém pode ter colocado fogo ali e veio a propagar o incêndio. A gente vai tomar providência para estar cercando pelo menos com grade para não estar acontecendo isso novamente. Só danos materiais, mas isso daí a gente corre atrás, com a cor da nossa escola, a gente consegue construir de novo.